O Poder do Subconsciente, capítulo 18 Como o seu subconsciente remove os obstáculos mentais? A solução está dentro do problema. A resposta está em cada pergunta. Se você enfrenta uma situação difícil e não vê o caminho claramente, o melhor procedimento é presumir que a inteligência infinita que há dentro do seu subconsciente tudo conhece e tudo vê. Possui a resposta e vai revelá-la a você naquele instante. A sua nova atitude mental de que a inteligência criadora vai trazer-lhe uma solução feliz para o problema permite-lhe-á encontrar a resposta. Esteja certo de que tal atitude da mente vai trazer-lhe ordem, paz e significado para todos os seus empreendimentos. Subtítulo Como destruir ou construir um hábito? Você é uma criatura de hábitos. O hábito é a função do seu subconsciente. Você aprendeu a nadar, a andar de bicicleta, a dançar e a dirigir automóveis, fazendo essas coisas conscientemente repetidas vezes, até que fizessem impressões em seu subconsciente. Isso é o que se chama algumas vezes de segunda natureza, que é a reação do seu subconsciente ao seu pensamento e ação. Você tem a liberdade de escolher um bom hábito ou um mau hábito. Se você repete um pensamento negativo ou age negativamente durante um certo período, ficará sobre a compulsão desse hábito. A lei do seu subconsciente é o hábito. Subtítulo Como acabar com um mau hábito? O Sr. Jones disse-me certa vez, Um impulso incontrolável de beber me domina e eu fico bêbado durante uma ou duas semanas. Não consigo vencer esse terrível hábito. Vezes sem conta, essa experiência ocorreu com esse homem infeliz. Ele criara o hábito de beber em excesso. Embora tivesse começado a beber por sua própria iniciativa, começou também a compreender que podia mudar o seu hábito e criar um novo. Contou-me que, embora conseguisse suprimir temporariamente seus desejos através da força de vontade, os esforços contínuos para reprimir os inúmeros impulsos só faziam tornar as coisas piores. Os repetidos fracassos convenceram-no de que não tinha força nem esperança de controlar seu impulso ou obsessão. Essa ideia de não ter forças operava como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente e agravava sua fraqueza, tornando sua vida uma sucessão de fracassos. Ensinei-lhe a harmonizar as funções das mentes consciente e subconsciente. Quando as duas cooperam, a ideia ou desejo implantado no subconsciente se realiza. Sua mente irracional concordou que, se o velho hábito fizera impressões que o punham em dificuldades, podia conscientemente criar uma nova impressão que o conduzisse à liberdade, à abstenção e à paz de espírito. Sabia que seu hábito destrutivo era automático. Mas, como o adquirira através de escolha consciente, compreendeu que, da mesma maneira como fora condicionado negativamente, também podia ser condicionado positivamente. Em consequência, deixou de pensar no fato de que não tinha forças para vencer o hábito. Além disso, compreendeu claramente que não havia outro obstáculo à sua cura que não o seu próprio pensamento. Portanto, não havia necessidade de esforço excessivo ou coerção mental. Subtítulo O poder da imagem mental Esse homem adquiriu a prática de relaxar o corpo e entrar em estado de sonolência, semiletárgico. Depois, ocupava sua mente com a imagem do fim desejado, sabendo que o seu subconsciente encontraria o caminho mais fácil de realizá-lo. Imaginava sua filha cumprimentando-o por sua libertação e dizendo-lhe Papai, é maravilhoso tê-lo novamente em casa. Ele perdera a família por causa da bebida. Não lhe permitiam visitá-la e sua esposa não lhe falava. Regularmente, sistematicamente, ele passou a sentar-se e meditar de acordo com o esquema acima descrito. Quando sua atenção se desviava, fazia por hábito com que voltasse imediatamente a imagem mental de sua filha sorrindo e a cena de seu lar animada por sua voz alegre. Tudo isso trouxe o recondicionamento de sua mente. Foi um processo gradual. Ele perseverou, sabendo que, cedo ou tarde, criaria um novo padrão de hábito em seu subconsciente. Disse-lhe que podia comparar seu subconsciente a uma máquina fotográfica e que seu subconsciente era a chapa sensível em que se registravam as imagens e ficavam impressas. Isso o impressionou bastante e seu objetivo integral passou a ser o de imprimir a imagem em sua mente e revelá-la. Os filmes são revelados no escuro. Da mesma forma, as imagens mentais são reveladas na câmara escura do subconsciente. Subtítulo Atenção focalizada Compreendendo que sua mente consciente era uma simples câmara, ele não despendia muito esforço. Não havia uma luta mental. Tranquilamente ajustava seus pensamentos e focalizava sua atenção na cena imaginada, até identificar-se gradualmente com a imagem. Ficava absorvido pela atmosfera mental que criava. Repetindo o seu filme mental frequentemente, não havia por que duvidar de que a cura viria. Quando havia uma tentação de beber, desviava sua atenção de quaisquer imagens de bebedeira para o sentimento de estar em casa com sua família. Conseguia ser bem-sucedido, pois confiantemente esperava experimentar a imagem que revelava em sua mente. Hoje ele é presidente de um consórcio que movimenta muitos milhões de dólares e é um homem de uma felicidade radiante. Subtítulo O azar me persegue O Sr. Block contou-me que sua renda anual era de 20 mil dólares, mas que nos últimos três meses, todas as portas pareciam fechar-se cerradamente à sua presença. Na última hora, quando os clientes já estavam quase assinando na linha pontilhada, a porta fechava-se subitamente. Ele acrescentou que talvez estivesse sendo perseguido por uma praga. Discutindo o assunto com o Sr. Block, descobriu que três meses antes ele ficara bastante irritado e aborrecido, ressentido mesmo, com um dentista que, após prometer assinar um contrato, desistira na última hora. Começou a viver com um medo inconsciente de que outros clientes fizessem o mesmo, fixando assim um padrão de frustração, hostilidade e obstáculos. Gradualmente, criou em sua mente uma crença em obstáculos e cancelamentos no último minuto, até estabelecer-se um círculo vicioso. O que mais receio é o que me acontecera. O Sr. Block compreendeu que a dificuldade estava em sua própria mente e que era essencial mudar de atitude mental. O seu aparente infortúnio acabou com a seguinte oração. Sei que possuo a infinita inteligência de meu subconsciente, que não conhece obstáculos, nem dificuldades, nem adiamentos. Vivo na alegre expectativa do melhor. Minha mente mais profunda responde aos meus pensamentos. Sei que o trabalho do poder infinito do meu subconsciente não pode ser impedido. A infinita inteligência sempre termina com sucesso tudo aquilo que inicia. A sabedoria criadora funciona através de mim, realizando todos os meus planos e objetivos. Meu propósito na vida é prestar ótimos serviços a todos aqueles com quem entro em contato e todos são favorecidos pelo que tenho a oferecer. Tudo o que faço realiza-se plenamente em divina ordem. Todas as manhãs, antes de visitar seus clientes, repetia essa oração, proferindo-a também à noite antes de dormir. Em pouco tempo, conseguiu estabelecer um novo hábito padrão em seu subconsciente e voltou à sua velha trilha de vendedor bem-sucedido. Subtítulo Quanto você quer o que deseja? Um jovem perguntou a Sócrates como podia alcançar a sabedoria. Sócrates disse-lhe que o acompanhasse e levou-o a um rio, onde mergulhou a cabeça do jovem dentro da água, e assim a manteve, até que ele estivesse agitando para respirar, soltando-o então. Quando o jovem se recuperou, Sócrates perguntou-lhe, o que você mais quis quando estava com a cabeça dentro da água? Eu queria respirar, disse o jovem. E Sócrates declarou, Quando você quiser a sabedoria, tanto quanto queria respirar quando estava mergulhado na água, então a receberá. Da mesma forma, quando você possui realmente um desejo intenso de superar qualquer obstáculo em sua vida, e chega à conclusão definida de que há uma saída e de que vai encontrá-la, então a vitória e o triunfo estão assegurados. Se você realmente deseja paz de espírito e serenidade interior, você as terá. Não importa quão injustamente você foi tratado, quão parcial seu chefe se portou ou quão patife um amigo provou ser, tudo isso não faz diferença alguma quando você desperta para os seus poderes mentais e espirituais. Você sabe o que deseja e se recusará a deixar que os ladrões, pensamentos, do ódio, da raiva, da hostilidade e da má vontade lhe roubem a paz, a harmonia, a saúde e a felicidade. Você deixa de ficar abalado por pessoas, circunstâncias, notícias e ocorrências, identificando imediatamente seus pensamentos com seu objetivo na vida. Seu objetivo é paz, saúde, inspiração, harmonia e abundância. Sinta um rio de paz fluindo através de você nesse momento. Seu pensamento é o poder imaterial e invisível, e você escolhe que ele o abençoe, o inspire e lhe proporcione paz. Subtítulo Por que ele não podia ficar curado? Há um caso clássico de um homem casado, com quatro filhos, que sustentava e vivia secretamente com outra mulher durante as suas viagens de negócios. Era doente, nervoso, irritadiço, rabugento e não conseguia dormir sem o auxílio de drogas. Os médicos não conseguiam fazer com que sua pressão baixasse. Sentia dores em diversos órgãos e os médicos não conseguiam diagnosticá-las nem aliviá-las. Para piorar as coisas, começou a beber em excesso. A causa de tudo era um profundo sentimento inconsciente de culpa. Violara os votos do casamento e isso o perturbava. A fé religiosa em que fora criado estava profundamente entranhada em seu subconsciente, e ele bebia excessivamente para curar o sentimento de culpa. Alguns inválidos tomam morfina para dores intensas. Ele tomava álcool para a dor ou ferida em sua mente. Era a velha história de jogar lenha à fogueira. Subtítulo A explicação e a cura Ele ouviu atentamente a explicação de como sua mente funciona. Enfrentou seu problema, olhou de frente e desistiu de sua vida dupla. Sabia que o seu ato de beber era uma tentativa inconsciente de fuga. A causa oculta alojada em seu subconsciente tinha de ser erradicada, só depois viria a cura. Começou a imprimir em seu subconsciente, três a quatro vezes por dia, as declarações contidas na seguinte oração. Minha mente está repleta de paz, equilíbrio e serenidade. O infinito está estendido em sorridente repouso dentro de mim. Não tenho medo de nada no passado, no presente ou no futuro. A infinita inteligência do meu subconsciente orienta-me, guia-me e dirige-me em todos os meus caminhos. Enfrento agora cada situação com fé, equilíbrio, tranquilidade e confiança. Estou agora inteiramente livre do hábito. Minha mente está repleta de paz interior, liberdade e alegria. Perdoa a mim mesmo e assim sou perdoado. Paz, sobriedade e confiança reinam supremas em minha mente. Repetia essa oração com frequência, estando plenamente consciente do que estava fazendo e por que eu fazia. Saber o que estava fazendo dava-lhe a fé e a confiança necessárias. Expliquei-lhe que, enquanto fazia essas afirmações em voz alta, devagar, com serenidade e sentimento, elas gradualmente mergulhavam em sua mente subconsciente. Como sementes, elas germinariam e dariam frutos da sua espécie. Essas verdades, nas quais se concentrou, entravam-lhes pelos olhos. Seus ouvidos escutavam-lhes os sons e as suas vibrações curativas alcançaram o seu subconsciente, obliterando os padrões mentais negativos que haviam causado todas as suas perturbações. A luz dissipa a escuridão. O pensamento construtivo destrói o pensamento negativo. Ele se transformou e, em um mês, já era um novo homem. Subtítulo, recusando-se a admitir Se você é um alcoólatra ou um viciado em drogas, admita-o. Não fuja ao problema. Muitas pessoas permanecem alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. Sua doença é um medo interior, uma instabilidade interior. Você se recusa a enfrentar a vida e, por isso, tenta escapar às suas responsabilidades através da garrafa. Como alcoólatra, você não tem livre escolha, embora pense que a tenha e possa até vangloriar-se de sua força de vontade. Se você é um bêbado contumaz e diz corajosamente que nunca mais vai tocar em bebida, não possui a força para fazer essa afirmativa tornar-se verdadeira, pois não sabe onde localizar essa força. Você está vivendo numa prisão psicológica que você mesmo construiu e está acorrentado às suas crenças, opiniões, hábitos e influências externas. Como a maioria das pessoas, você é uma criatura de hábitos. Está, portanto, condicionando a reagir da maneira porque o faz. Subtítulo Construindo a ideia de liberdade Você pode erguer em sua mente a ideia de liberdade e paz de espírito, de maneira a que alcance as profundezas do seu subconsciente. Sendo este todo poderoso, irá libertá-lo do seu desejo pelo álcool. Terá, então, uma nova compreensão de como sua mente funciona e poderá realmente sustentar sua afirmação e provar a verdade a si mesmo. Subtítulo 51% curado Se você possui um desejo intenso de libertar-se de qualquer hábito destrutivo, então já está 51% curado. Quando você possui um desejo maior de abandonar o seu mau hábito que o de continuá-lo, não terá muita dificuldade em conquistar sua liberdade completa. Qualquer pensamento em que você fixe em sua mente, esta o amplia muitas vezes. Se você absorve sua mente no conceito de liberdade, libertação do hábito e paz de espírito, e se a mantém focalizada nessa nova direção, você começa a gerar sentimentos e emoções que gradativamente emocionalizam o conceito de liberdade e paz. Qualquer ideia que você emocionaliza é aceita por sua mente subconsciente e se transforma em realidade. Subtítulo Subtítulo A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo, pois como um homem pensa, assim é. O alcoólatra possui um sentimento profundo de inferioridade, de inadequação, de derrota e frustração, geralmente acompanhadas por uma profunda hostilidade interior. Possui numerosos álibis para os motivos que os levaram a beber, mas a única razão está em sua vida de pensamentos. Subtítulo Três passos mágicos O primeiro passo Fique em repouso, aquiete as engrenagens de sua mente, entre em estado de sonolência. Nesse estado de relaxamento, de paz e receptividade, você está se preparando para o segundo passo. O segundo passo Escolha uma frase curta que possa ser prontamente gravada pela memória e repita interminavelmente, como um acalanto. Use, por exemplo, a frase A abstenção da bebida e a paz de espírito me pertencem, e por isso eu dou graças. Para evitar que a mente comece a vaguear, pronuncie em voz alta ou anuncie com os lábios enquanto a diz mentalmente. Isso ajuda a introduzi-la na mente subconsciente. Faça assim durante uns cinco minutos ou mais. Você encontrará uma resposta emocional profunda. O terceiro passo Antes de dormir, faça o que o escritor alemão, John Goethe, costumava fazer. Imagine um amigo, um ente querido, à sua frente. Seus olhos estão fechados. Você está descontraído e em paz. O ente querido ou amigo está presente subjetivamente e lhe diz Parabéns! Você vê o seu sorriso, ouve a sua voz, mentalmente aperta-lhe a mão, e tudo é tão real e vívido. A palavra parabéns implica em liberdade completa. Ouça indefinidamente até conseguir a reação subconsciente que o satisfaça. Subtítulo Agora, os pontos principais a ser lembrados sobre este capítulo. Ponto 1 A solução sempre está dentro do problema. A resposta está em cada questão. A infinita inteligência responde-lhe na medida em que a chamar com fé e confiança. Ponto 2 O hábito é a função do seu subconsciente. Não há prova maior do poder maravilhoso do seu subconsciente que a força e o domínio que o hábito exerce em sua vida. Você é uma criatura de hábitos. Ponto 3 Você forma padrões de hábito em seu subconsciente ao repetir inúmeras vezes um pensamento ou uma ação e fixá-lo no subconsciente e torná-lo automático. É assim que se aprende a nadar, dançar, bater a máquina, andar, dirigir automóvel, etc. Ponto 4 Você tem a liberdade de escolher. Pode escolher um bom hábito ou um mau hábito. A oração é um bom hábito. Ponto 5 Qualquer imagem mental sustentada pela fé que você mantiver em seu consciente será tornada realidade pelo subconsciente. Ponto 6 O único obstáculo ao seu sucesso e realização é o seu próprio pensamento ou imagem mental. Ponto 7 Quando sua atenção devagar, traga-a de volta pela contemplação do seu bem ou objetivo. Faça disso um hábito. A isso se dá o nome de disciplinar a mente. Ponto 8 Sua mente consciente é a máquina fotográfica e sua mente subconsciente é a chapa sensível em que se imprime ou registra a imagem. Ponto 9 O único azar que persegue qualquer pessoa é um pensamento de medo repetido interminavelmente na mente. Acabe com o azar, tendo a certeza de que o levará a bom termo, em divina ordem, tudo aquilo que iniciar. Imagine o final feliz e mantenha-o com confiança. Ponto 10 Para formar um novo hábito, você tem de estar convencido de que ele é desejável. Quando o seu desejo de abandonar o mau hábito é maior do que o de continuá-lo, você está 51% curado. Ponto 11 As afirmações dos outros não podem feri-lo, a não ser através dos seus próprios pensamentos e com a sua participação mental. Identifique-se com o seu objetivo, que é paz, harmonia e alegria. Você é o único ser pensante em seu universo. Ponto 12 A bebida em excesso é um desejo inconsciente de fuga. A causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. A cura é pensar em liberdade, abstenção e perfeição e sentir a sensação de sua realização. Ponto 13 Muitas pessoas continuam alcoólatras porque se recusam a admitir que o são. Ponto 14 A lei do seu subconsciente, que o manteve em escravidão e lhe impediu a liberdade de ação, vale dar liberdade e felicidade. Depende tudo de como você vai utilizá-la. Ponto 15 Sua imaginação levou-o à garrafa. Deixe agora que ela o leve à liberdade, imaginando que está livre. Ponto 16 A verdadeira causa do alcoolismo é o pensamento negativo e destrutivo. Como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim ele é. E ponto 17 Quando o medo bate à porta da sua mente, deixe que a fé em Deus e em todas as coisas boas a abra. Fim do capítulo 18 Deixe agora que a tengan uma desculpação negativa ter sido tão bom para o poder Rule 47 Amém... Amém... Obrigado.